Fala, moleques e bonecas! Beleza? Recém-te viu aqui, trazendo pra vocês um vídeo e, bom, galera, dessa vez, tô trazendo pro canal mais um vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog que vocês me pedem há bastante tempo, um vlog que, mano, vocês vão curtir demais, eu acho que vocês vão dar muita, mas muita, mas muita risada, porque é o seguinte, a gente teve aí uma série, né, O Invasor, que vocês acompanharam há bastante tempo, foram o quê? Três meses? Três meses, né? Três meses, praticamente. Todos os dias, é sério? Exatamente, então, tipo assim, a galera gostou bastante, mas muita gente me pedia os erros de gravação, porque tem muitos, né, tem muitos. Eu vou falar a real, velho, a gente perdeu vários, engraçado demais! Nossa, tinha um caroguinha aqui, dói meu peito aqui até hoje, nossa! É, exatamente, tinha muitos erros engraçados, a gente perdeu, mas a gente também guardou vários aí, e hoje eu vou mostrar esses erros pra vocês, até porque a série já encerrou. Aliás, se você não assistiu o último episódio, vai aí no canal, porque ficou sensacional, velho, sensacional. Então, sério, vai lá assistir. Então, se você quiser mais erros, porque a gente tem mais um vídeo de erros, se vocês quiserem a parte 2 dos erros de gravação, deixa muito joinha, tá? 100 mil likes é a meta, se tiver 100 mil likes, a gente pega e coloca a segunda parte pra vocês, fechou? Então, é isso, e agora, fiquem com os erros de gravação do Involver. Vai lá! Um e gravando. Então? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho, isso é um coração, isso é um coração, cadete! Calma, Pedro, reparou uma coisa? Esse coração tá meio estranho, pareceu um coração de um tiranossauro. Eu não aguentei, eu pensei que antes. Você não consegue nem rir mais, enfim. Isso. Achou? Achou? Beleza, beleza. Não, aguenta aí, aguenta aí, vou passar aí. Aguenta aí, vou passar aí, já mandando te atura. Tá, beleza, então. O que foi, Pedro? Acharam a localização. Acharam? Acharam a localização, eu vou lá, vou passar a localização. Delegacia, a gente vai pegar uma trilha, tudo e vamo lá. Vamo, vamo lá. Não, 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 não. Dessa vez ninguém vai. Ah, fiado. Ele é o Jardim Cote. Tô louco, mano. Não, 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 não. Negativo. Ué, mas eu tenho que parar. Você quer que eu grito já brigando? Atitude, cadete? Ué, mas eu vou fazer o que dá um tapa pra ninguém. Sai daqui! Chegou a sua hora, vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não tem como. Qualquer coisa que acontecesse, seja ruim ou seja boa, você avisa. De boa, fica tranquilo. Beleza. Frio. Corte. Então, e outra? Cheio de terra ali na lateral. É, vou lá ver. Ah, não, vamos logo, rápido. Não, Pedro, você tá louco? Olha lá, agora ele que... Agora você viu. A gente não pode deixar... Que isso? Cadete? Cadete? Você não te ia embora, velho? Acabei de receber no rádio. Graças a Deus, achei uma localização. O cara conseguiu. Ah, cala lá, me cascou. Por que é que você fica aí no seu merda? Eu tava rindo. Tava feliz. Corre. Se você não falar... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tomou um c****** lingão. Tarde, filho. Ai, calma. Você acha que isso, eu não sei. Ele já é chegando. Não vai. Tá, então, se é guerra que ele quer, ele vai ter. Não, espera. Não me gravando. Tá, então, se é guerra que ele quer, ele vai ter guerra, então, velho. Vamos tentar se é guerra junto. Só que o médico tá com o tipo, velho, vai cumprimentar, não fala o que é cumprimentar. Não, sem cumprimentar. Agora vem aqui, me dá uma... Eu pego e você fala e vai embora. Aí eu falo, cadete? Desculpa, cara. Mas fala, tudo bem, e vai embora. Tá, vai. Que romântico. E vai. Não, Pedro, ele quer garra. Vai. Não, Pedro, é... Então, vamos entrar na guerra, velho. Se é guerra que ele quer. É guerra que ele vai ter. Vai. Você tá me enganando essa arma. Vai. 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 Vem gravando. Você é guerra que ele quer? É guerra que vai ter. Ai, cara. Tá, agora vai, pelo amor de Deus. Vai, velho. Esse bequinho que você faz. É. Pra segurar a risada dele. Tá, aqui, ó. Vai durar a risada. Aí, ó. 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 Eu tô tentando, já é o quarto take seguido. Quarto não. Vai, vai, vai. Vai, eu segui agora. Vou ficar de costa. Fala e vira. Aí, mano. Vamos zoar. Vamos zoar. Vai, mano. Quando ele chegar aí, ele vai achar que tá gravado. Você não sabe, vai. Galera, a gente vai dar uma zoada nele aqui no meio da gravação. Ele foi no banheiro. Ele já vai chegar falando. Ah, a gente tem que avarar. Bora. Vai, vai, vai. Vai. Vem gravando. Vai. Pode, pode. Cara, a gente precisa dar algum jeito de fazer o cadete ir atrás. Não precisa do cadete, mano. O que que tá indo? Porque eu não preciso do cadete. Aqui, meu irmão. Já tô tentando no cão. Só o maluco chegar no lacaninho e vazou. Toma, meu irmão. Filha da mãe. Calou. Que merda. Já foi, vamos embora. Tá, vai. Acorda. Você tá louco da cabeça? Não, nem. Mano, mas eu acho que a gente tem que avisar o cadete, cara. Porque senão tem que tá ferrado. Mas por que a gente vai avisar ele? Mano, porque ele é o cadete. Que ele é o cadete. Não, vai, refaz, 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 refaz. Como eu não posso? Refaz. Grava, gravava. Vai. Vai, sua merda. Ah, esqueci. Eu esqueci, cara. Eu vou concentrar aqui, velho. Eu esqueci, cara. Eu tô assim, pô. Ele não vai falar, não, mano. Vai, mano. Você começa, vai. Cara, mas a gente tem que chamar o cadete. Tá, desfaz. Deu ataque, dinheiro. Mano, a gente não vai sair dessa cena. Agora espera um minuto, agora. Tá, peraí. Dez minutos. Cara, a gente precisa chamar o cadete, mano. Mas por que chamou o cadete? Não é, porque ele é policial, gente. Não vai fazer nada. Mas você percebeu que ele é um frouxo? Não, você parou a minha, sabe? O cara tem uma arma, o maluco tem uma faca. O maluco chega com a arma, toma a bola do maluco. O maluco magrinho. Ele é gordo e apanha do cara. Não consegue entender isso. Dois, um e grava. Cara, como assim, mano? Essa história da Virgínia tá muito mal contada. Cadê a gente tá chegando, velho? O que que aconteceu? Mano, como que vocês deixam a cadeira aqui, velho? Mano, eu nem vi que a cadeira tava quebrada. Sem perna, caraca. Ai, minhas costas, velho. Mano, eu nem vi que não ia quebrar, velho. Agora o que vai chamar o cadete? Chama a ambulância. Cadete? Espera. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu curti. Tá, mano? Engraçado demais, mano. Quanta coisa... Nossa senhora, é tanta besteira que você... Nossa. Às vezes você nem lembra que aconteceu esse negócio aí. Eu não lembrava, eu relembrei tudo hoje. Surreal, velho. Muito engraçado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha. 100 mil likes e a gente tem a parte 2, hein? Então, bate os 100 mil joinhas, porque a parte 2 eu falo, hein? Tá melhor até que essa parte. Tá melhor mesmo. Só tem coisa engraçada. Fechou? Então, é isso aí. Arrebenta de like, se inscreve no canal, me segue no Instagram aqui, ó. Instagram.com.br resende. Segue ele aqui também. Segue também. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Falou, hein? Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho